Olá galera, vou mostrar minha blusa personalizada Snoopy, desenhada a mão livre, o estilo da extração. Vou começar pela cabeça, olha só, pelo focinho dele, vai ser mais ou menos assim, ó, é meio arredondado, aqui tem uma pequena bar curva, aqui a orelha, aqui e a a a a a É o piscos. É o piscos dele, ele é meio buchudinho nesse desenho aqui, ó, é meu barribudinho, aqui as patinhas dele. Eu vou tentar contornar os dedos dele. Aqui, dou uma subidinha, dou outra subidinha aqui pra formar o braço dele, ó, que é a barriga. E aqui, ó, eu volto pra fazer o braço dele, ó. Para, dá uma paradinha. Deixa eu dar uma apagadinha pra me larguem semar um pouco. Aqui. Então, atrás aqui, ó, do bumbum dele, é um formato de um coração, ó, ó. Tá vendo? Ó, que sobe. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Agora, vão fazer criatividade pra dar mais elegância o Snoop e a peça, ó. Pequenas folhas, pequenas, fechadinhas, ó. E corações, que vai dar muita elegância. E vai valorizar também a peça, ó. Um riscozinho pequeno. Não precisa muita coisa, não. Tá vendo? Então, vamos espintá-lo. Ó. Ó. Esses pequenos talinhos, fica solto mesmo assim, ó, ó. Agora, vamos pintar o coração de vermelho, ó. Coração, ele tem pequena falha. Eu deixo uma falhinha. Ó. 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 Contornar. Aliás, contornar ele preto. Ó. Ó. Então, minha gente, vou fazer agora o desenho que é a camiseta. Não sou desenhista, ó. Não sou desenhista, mas vou tentar fazer. Ó. Já faço a mão ali por causa do costume. Aqui, eu faço, fazer ela com essas, esses babadinhos aqui, ó. É muito bom de fazer esse desenho. A manguinha, eu puxo, faço uma baby look, assim, ó. A outra. Ó, tá vendo? Menina, espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, que chique. Olha só. Minha blusinha da estação é muito linda e fofa. Espero que você tenha gostado do Snoopy. Beijo. Até o próximo. Até o próximo.